Olá, meus cumprimentos a todos. Eu me chamo Beatriz de Andrade Santos e venho aqui apresentar agora no Congresso Brasileiro de Ergonomia um trabalho desenvolvido por essa equipe aqui da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, mais especificamente. O título do trabalho é Pessoas Idosas e Ergonomia no Mobiliário, um estudo de caso com roupeiros domiciliares. Bom, com os dados desse público cada vez mais crescente, de pessoas com 65 anos ou mais, identificando-se como pessoas idosas, percebe-se a necessidade de atendimento a esse público em produtos de imobiliário, que vão atender as perdas comuns dessa idade, tanto físicas como cognitivas. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar a usabilidade numa perspectiva ergonômica com base em cinco roupeiros adquiridos no mercado de imóveis e sendo utilizados por pessoas idosas ativas e não cadeirantes. Como objetivos específicos, teve-se definir as necessidades desses idosos, dessas pessoas idosas, identificar o conforto e desconforto das usuárias analisadas durante o uso desses roupeiros, analisar o produto estudado numa abordagem da ergonomia e do design universal e gerar requisitos projetuais. Então, com um princípio de que todo ser humano, a partir dos 60 anos, começa a apresentar sinais de restrições da estrutura corporal, como um resultado natural mesmo do desgaste do corpo, da mente, das emoções, foi feita a análise do produto estudado numa perspectiva do design e da ergonomia, através de uma observação de cinco usuárias. Então, a abordagem metodológica utilizada foi do design universal. E alguns requisitos aí que o SEBRAE traz das partes que compõem o imobiliário e que faz com que ele apresente conforto ergonômico. Então, nos cinco modelos analisados, foram observadas características específicas, as que são comuns a eles e as que os distinguem também. E a análise foi feita com umas cinco usuárias do gênero feminino, com a faixa etária de 65 ou 85 anos, ativas, como já foi mencionado, e em várias posições, como de pé, de pé acessando o maleiro, de pé numa posição confortável para retirar roupas e objetos ali, e em outro momento com o joelho flexionado e uma quarta atividade livre ali pela opção da usuária. Aqui nós temos as imagens dos cinco maleiros sendo utilizados. Com base nisso, foram feitas as análises a partir de dados antropométricos e foi proposta uma organização interna com ajuste e com alguns recursos de acessibilidade. Mais à frente, vou demonstrar que foi gerada uma proposta para o modo do roupeiro, que a gente vai ver na figura 2. E mais aqui com as medidas propostas para esse novo rearranjo de um roupeiro e os requisitos com as medidas mais adequadas ergonomicamente. Então, a gente pode concluir que a necessidade de gavetas em uma área mais confortável, a necessidade também de reorganizar, fazer um arranjo interno dos roupeiros ali, tendo cuidado com os princípios de usabilidade e do design universal, e também uma preocupação com o tamanho e o espaço para a aproximação de uso. Então, por circunstâncias diversas de uso, o roupeiro pode sofrer um redesign para proporcionar um maior conforto ergonômico. Aqui eu apresento para vocês as referências bibliográficas e os nossos contatos. Obrigada! 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 Obrigada!